Se você está querendo adquirir sua primeira impressora 3D, agora é o momento. O AliExpress está com uma promoção incrível nesse mês de novembro e eu vou mostrar para você tudo o que está valendo a pena. Bora lá! Fala, gente! Tudo bom? Meu nome é Rafael Baez, sou designer de produto. E hoje eu venho trazer para vocês várias ofertas que estão valendo a pena demais no AliExpress. Isso já no Armazém Brasil, ou seja, não tem importação. Você vai receber gratuitamente, frete gratuito, na sua casa aqui, sem imposto. Bom, antes da gente ir para lá conferir essas ofertas, vou pedir que você dê seu like e se inscreva no canal. Isso ajuda a gente demais a continuar trazendo os conteúdos que a gente sempre traz por aqui. E lembrando, todos os links e os cupons de desconto vão estar aqui embaixo na descrição. Então é só conferir. Então vamos lá, pessoal. Vou mostrar para vocês aqui de tudo. Tem impressora 3D, tem cortadora laser, tem muita coisa. Então olha aqui em cima a quantidade de ofertas que a gente tem, então não sai daí até o final do vídeo, tá bom? Primeira coisa que a gente tem aqui é a Ncubic Cobra, está 1925. E você ainda pode aplicar o cupom MUNDOALIE120, que eu vou deixar aqui na descrição, lá embaixo também, que você vai ganhar um desconto ainda maior, tá bom? Então essa impressora vai sair por um valor muito bom. Essa impressora é bem legal, tem um tamanhozinho padrão, né? 220 por 220, alguma coisa assim. Mas ela tem nivelamento automático, tem extrusora Direct Drive, então é impressorinha bem completa, tá? Com bastante tecnologia nela. Uma ótima impressora para você começar, ou também para você continuar os seus trabalhos, tá? Vale a pena dar uma olhada nela. Segunda impressora, a evolução dessa, que é a Ncubic Cobra Max, que é o tamanho bem maior dela. A tecnologia é muito parecida, só que essa é Bolden, tá? Mas só com uma mesa de 400 por 400, 450. Então é uma mesa bem grande, tá? E ela está saindo aqui por 3.730 reais, mais descontos que você vai conseguir utilizando os cupons. Então acho que ela sai em torno de 3.400, tá? O que vale notar nessa impressora, para ela ter essa área grande, você vai ter que diminuir com pouca velocidade de impressão, mas ela vem com um eixo duplo Z. Impressora bem legal, com bastante tecnologia. Ela no Brasil está saindo por 5 mil e pouco, então você pode considerar aí 2 mil reais de desconto. E claro, sendo enviado do Brasil sem taxação e tudo mais. Então está valendo bem a pena. Continuando na Ncube, que a gente dividiu aqui, pessoal, em várias marcas, tá? Eu seguimentei aqui por marca para ficar mais fácil. Se você tiver alguma dúvida, você volta no vídeo. Aqui a gente tem várias impressoras da Ncube de resina, com uma promoção também muito boa. Ó, a Photomono 4K, que é uma impressora excelente por 1.450. Se você bota o cupom, ela vai para 1.300. Então é um valor muito bom também, frete gratuito no Brasil, com display 4K. E aqui você também vai ter outras impressoras da Ncube de resina em promoção. Então, por exemplo, eu comprei essa Photom 3, tem até review no canal, por 2 mil aqui, ó. Tá com um preço excelente, se você aplicar o cupom, vai diminuir mais um pouquinho ainda. Então, tá muito bom também, tudo com frete no Brasil, tá? Então, essas aqui, Fashion Ncube. E se você não quer só ter máquinas em casa e não saber o que fazer com elas, te convido a participar do curso de modelagem para impressão 3D. A lista de espera está aberta. A próxima turma é agora, em novembro. A gente tem uma promoção sensacional em parceria com a 3D Pintacado. Então, clica aqui embaixo, se inscreve, para não perder a sua vaga. E agora a gente vai para a Longer. A gente tem duas Longer LK4, né? A gente tem LK4 e LK4 Pro. A LK4 Pro, a diferença é que o display dela, ó, vou ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. O displayzinho dela aqui, ó, ele é um pouco menor, tá? Da LK4. Ele é um display de 4.3 polegadas. É um pouco maior, mas assim, a impressora é igual. Aí, é uma preferência sua ou não, se você vai querer o display maior ou não. Mas é uma impressora bem legal, tem review no canal também, vou deixar o vídeo aqui em algum lugar. Impressorinha excelente para você começar, ainda mais custando aí R$1.000, cara. Está com um preço excelente. Provavelmente você vai conseguir pagar menos de R$1.000 nessa impressora. Então, corre, porque só tem cinco restantes. Provavelmente, talvez, quando esse vídeo sair, não tenha nem mais nenhuma. E vale notar aqui uma coisa, gente, importantíssima. Quando você comprar de qualquer loja no AliExpress, dá uma olhada nisso aqui, ó. Avaliações positivas da loja. Opa. E a quantidade de seguidores, tá? E também sempre vale a pena, como qualquer loja online, não é porque é AliExpress, porque é Mercado Livre, o que for, você tem que olhar os reviews daquele produto que também são referentes ao vendedor. Então, é melhor do que eu pensar. Felizmente, ela vem sem filamentos. Enfim, você vai ver todos os reviews aqui, os bons e os ruins, você pode selecionar aqui. Vale muito a pena conferir isso na hora que você está comprando qualquer coisa online, principalmente no AliExpress. Lembrando que é por sua conta e risco. Eu não posso me responsabilizar pela sua compra no AliExpress, tá bom, pessoal? Impressorinha também muito legal da Trunks. Ela tem uma área muito grande de 330 por 300, 30 por 400. E o mais interessante dela é que ela tem uma estrutura Core XY. A gente já explicou isso aqui em outros vídeos, mas é uma estrutura muito mais robusta de deslocamento da impressora. A mecânica dela é muito mais eficiente, tá? E tem uma área muito grande com um conjunto bem legal. O único problema dessa impressora é a questão da montagem. Se eu não me engano, essa impressora é uma do-it-yourself, né? Que você tem que montar ela, tá? Mas vem com manual, vem com tudo certinho. Então, com paciência, eu acredito que você consiga montar. Mas talvez não seja uma impressora muito recomendada para quem nunca mexeu com impressora 3D. Mas é uma opção bem interessante. Ainda mais aqui, ó, por R$ 1.900, uma impressora desse tamanho está valendo muito a pena. Agora vamos para aquele dia na galera, né? As criadas. Temos aqui o modelinho novo da Ender 3 V2, tá? Que é a evolução da Ender 3 V2, né? Ela já vem com nivelamento automático. Isso é muito legal, tá? Não vem com a extrusora Sprite, infelizmente, mas ela vem com uma extrusora Bolden, que eu também não vejo problema nenhum, tá? Uma extrusora Bolden, mas mais evoluída já do que a Ender 3 V2, tá? Uma impressora muito legal também de montar, muito fácil. Tem um vídeo, um review dessa impressora no canal da 3D Pitch Academy que vale a pena conferir. Então, R$ 1.790, tá com preço excelente. Ainda mais, se a gente botar os cupons de desconto, tá tudo aqui embaixo. O link do cupom de desconto tá tudo aqui embaixo na descrição. Agora vamos para a queridinha da galera, a Ender 3 S1. Tá aqui com um precinho muito bom de R$ 2.690, aplicando os cupons, você consegue mais desconto ainda, mas com certeza é o preço mais barato que você vai encontrar no Brasil enviando aqui do Brasil mesmo com frete grátis. Tá excelente, só tem três, tá? Se liguem quando vocês forem comprar, pessoal, que você pode clicar em vários modelos e alguns deles, por exemplo, frete R$ 1.600 e pouco. Esse aqui já não é do Brasil, esse aqui é da China. Então, se atentem nisso na hora que vocês forem comprar. Vamos para o segundo modelo da Creality. Segundo, terceiro modelo da Creality. A Ender 3 Max New, que é a versão mais nova aí da Ender 3 Max, né? Tá saindo por R$ 2.400, deixa eu ver se tem outra versão aqui, ó. Essa aqui só a questão de adicionar filamento, né? R$ 2.400, dos R$ 2.386, se você não quiser o filamento, só que tem 100 graminhas de filamento. Pô, também tá com preço excelente, ainda mais pela área dela, dupla XZ, display touchscreen, enfim, uma impressoria muito legal, nivelamento automático. A área dela, vamos ver aqui, ó. Vamos ver, a área dela, R$ 300 por R$ 321, uma área bem boa. Então, uma impressoria muito interessante pelo valor. Lembrando, confiram sempre as avaliações da lote. Agora, vamos partir para a Two Trees. O Trees é uma marca muito legal, que eu tenho uma impressora dela aqui, inclusive essa, a SP5, antigamente chamada de Safari Plus. Ela tá saindo aqui, ó, R$ 2.922. Cara, é um negoção, essa impressora. Eu tenho ela aqui, é uma baita impressora. Por esse preço aqui, tá valendo muito a pena. Você vai encontrar essa impressora no Brasil por volta de R$ 5.000. Então, aqui, quase R$ 2.000 de desconto você tá conseguindo aqui com frete gratuito. Também, só de frete nessa impressora no Brasil você vai gastar R$ 300, R$ 200, porque ela é bem pesada. Então, tá valendo muito a pena. Se você clicar nos outros modelos você não vai conseguir porque eles não vêm do Brasil. Apenas esse modelo aqui sem fechamento, mas que também não é difícil você fazer o fechamento dessa impressora. É bem tranquilo. Ela tem ali toda a área já cercadinha. Fica tranquilo de você fazer. Vale muito a pena. Coisas que eu falei dessa impressora que eu acho que vale a pena você mexer nela. É botar um nivelamento automático e talvez um Direct Drive. Mas isso também é superfluo. Você consegue trabalhar muito bem com essa impressora. inclusive imprimir alguns materiais de engenharia com ela porque ela tem uma hotend que chega na temperatura bem alta, maior do que as comuns do mercado. Show de bola. Vamos para outra maquininha da 2Trees. Agora é uma máquina de corte a laser. Então, a gente está falando aqui da TTS. E aí, a gente tem aqui esse modelinho que está com um laser, se eu não me engano, de 40 watts, mas isso de entrada que sai 5 watts no diodo. 1.235 reais está com um ótimo preço, ainda mais sendo enviado do Brasil. Você pode tentar pegar o laser também de 10 watts, mas aí já sobe bastante o valor. Mas você também ganha mais potência. Vale a pena você dar uma olhada nos reviews e ver se vale a pena ou não. Mas isso aqui está com preço excelente para vocês terem noção. O preço comparável disso seria de uma cortadora de laser de bem menor tamanho. Então, está valendo muito a pena. Vamos agora para as Elegoos. A gente tem bastante coisas da Elegoo aqui. Primeiro, é a Elegoo mais 3, impressora de resina, 4K, com uma área bem legalzinha, muito boa, 1.700 reais. Muito bom o preço. Vamos agora para uma Elegoo. Agora, impressora FDM, também é a Elegoo Neptune. Muita gente gostando dessa impressora. Já vem com vários recursos bacanas, de nivelamento automático. Tem aquela área padrãozinha, 220, 220, 280. Sensor de filamento, extensora Double Gear. Está muito legal, 1.700 reais. Está um valor muito bom para ela. Mais uma da Elegoo. Essa aqui é a Mars 2, 1.435. Para quem gosta de Elegoo, também é uma ótima impressora. Amigos meus têm e gostam muito dela. Também é uma impressora bem legalzinha. Vamos agora aqui para uma coisa que as pessoas não valorizam muito, mas vale muito a pena quando você tem uma impressora de resina. Uma máquina de lavagem e se cura. Se cura, não. lavagem e cura. Cura das suas peças. 843 reais. Entrega no Brasil. Está com um ótimo valor também. Uma área boa. Vale a pena para quem está trabalhando com impressão de resina. Agora, um sistema um pouquinho diferente, mas que vale muito a pena, eu acho, para quem trabalha com muitas peças de resina. Que é ter separado a máquina de lavagem e a máquina de cura. Essa aqui é o bundle, o kit da Elegoo, onde vem os dois separados. 2140 reais. Muito legal o preço. Muito bom. Vale muito a pena. E para finalizar, a gente já viu essa aqui. Só que essa aqui tem o bundle, que tem o kit completo. A lavadora, a lavadora e secadora e curadora de resina. Mais a Elegoo 3 Max. Então, 2.800. Só que essa aqui não é igual àquela que a gente viu aqui, tá, pessoal? Essa aqui, vamos lá. Essa aqui é uma outra versão. Essa aqui está 800 e pouco, só que essa aqui é a versão maior, tá, e mais potente, mais moderna. Então, também é um kitzinho que está valendo muito a pena por esse valor. E você tem aqui também ela sozinha ou ela com o kit anterior. Com esse valor aqui, está muito bom. Bom, é isso. E aí, qual dessas ofertas você acha que está valendo a pena? Deixe aqui embaixo nos comentários. Lembrando, pessoal, que todos os links das ofertas que eu mencionei vão estar aqui embaixo na descrição. e se vocês comprarem por esses links, a gente ganha um percentualzinho, não custa mais nada para você e ajuda o nosso canal a continuar trazendo conteúdos. Se você gostou, eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal. Novamente, isso ajuda a gente demais. E se você quer colaborar ainda mais no canal, considere fazer parte da Força R3D, que é o clube de membros aqui do nosso canal. É só clicar no botão aqui embaixo, seja membro e vir junto com a gente. Até a próxima, pessoal. Que a Força R3D fique com vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.